olá garaninha tudo bem com vocês a minha perna tá gravando ai eu não sei falar mas só que hoje eu tô com a minha coleção na verdade na verdade galera é minha coleção e eu tenho que apresentar esse canal na verdade todo mundo sabe o legal mas antes da gente esse like porque a gente tá fazendo tem um vídeo eu cantando não era esse quarto né eu tava cantando violão e ela falou corta já tá 1.200 likes ai eu tô muito feliz gente você já se inscreve no canal se vocês querem ver não saia daí vem comigo oi gente olha se vocês gostam nos nossos vídeos é porque não tem quase ninguém se inscreveu no nosso canal nem tanto ninguém mas por favor deixa aquele like gostoso deixa aquele like gostoso e pra gente saborear tudo que tem no nosso canal por favor gente ajuda a gente eu duvido vocês bater eu duvido vocês bater 100 milhões de inscritos no canal eu duvido vocês bateram esse recorde mundial se vocês bateram esse recorde mundial eu gravo eu gravo uma coisa de pôner se você deixar aquele like gostoso pra gente saborear tudo que tem no nosso canal já deixa seu like se inscreve no meu canal no canal caioane.com.br é a hashtag julinha e cacá arruma aí arruma aí arruma aí calma aí gente pera 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 pra sewar ah foi mal gente a cabeça que eu tava se barrando ali e essa boss pode tipo olha quantas coisas tem olha o Eu quero apresentar minhas mamães novas. Vamos lá. Ó, o Big Mac Tosh. Ui, já fechei a porta. Eita, o Big Mac Tosh. Deixa eu mostrar aqui o Timarque. Tá vendo? Tá vendo? Tira o dedo. Aqui o Timarque dele. Cadê? Ah, é maçãzinha, gente. Agora que eu fui ver. Não tá indo, não. Tá bom? Bosta. Agora tá indo. Boca! Foi. Foca. É maçãzinha. Hum? Ah. Que todo mundo conhece é Fluttershy. Calma, gente. Ai, meu Deus. Tá grande demais. Caraca, tá muito grande. Pronto.